Música Salve galera, tô com a Lassipa Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer uma super mega invasão aqui, a base do Cotman, beleza? Eu vou mostrar a estratégia aqui para você poder estar abrindo esta base e pegando bastante itens, tá? Tem duas formas dessa base, esta que eu vou mostrar aqui é que a gente vai pegar bastante comidas para cachorro, tá? Tem a outra forma que é pegando as armas aqui, tá? Tem duas partes aqui, não dá para pegar porque depois a base gasta muito o C4, tá? Então se você quiser ver a parte das armas, tá? Vou deixar na descrição aí também para você acompanhar, beleza? Então vamos entrar ali, chegando aqui na base, galera A gente vem para essa parte aqui, tá? Vai gastar dois C4, se você tiver... Olha, vou colocar na procura Se você tiver aquela receita de peixe que faz menos barulho na invasão, melhor, tá? Você vai marcar aqui, ó, na porta e vai contar até três, tá? Ó, um, dois, três No terceiro você vai colocar o C4, beleza? Vamos colocar aqui o C4 E aqui também a gente vai colocar outro C4, ok? Beleza? Esta é a melhor forma de você estar entrando na base, galera Ó, então já vai vir uma horda de zumbi aqui, tá? É, vou fazer a eliminação deles aqui bem rapidamente Trouxe alguns cutelos ali, minha roupa vai quebrar Vou fazer a eliminação deles aqui Prontinho, galera! Eliminação realizada com sucesso Agora vamos quebrar esse outro pau aqui, certo? Ó, 39 E hoje eu vou fazer o bug pra fazer... Pra morrer, tá, galera? Tem o bug da morte infinita Que eu vou estar utilizando aqui nessa base Pra poder estar levando todos os itens aí, tá? Então, este bug ele é secreto Pra você ficar sabendo Entra nos grupos aí, galera Pede o link, tá? O grupo do WhatsApp vai estar na descrição aí do vídeo pra você, beleza? É, no Discord Se você tiver o Discord, tá lá na parte de avisos Beleza, galera? É, Telegram também Você vai encontrar E grupo e página do Facebook Agora tá bem organizado lá, galera Lembra que eu falava que ele tava bagunçado lá? Então, organizei Agora ficou super fácil, né, mano? Tem uma lista lá completa, mano Já fixada Bonitinha Você vai chegar lá Ela vai estar lá, galera Pra você, beleza? Então, vamos lá Fazer aqui Eu recolhei todos os restantes dos itens Eu vou pegar uma roupa Aqui não vai ter roupa pra gente, não Tá, galera? Ó, ali encheu Pronto Vou... Tá faltando espaço ali na moto ainda, né? E a gente vai fazer Você pode estar morrendo pra zumbi Pode estar morrendo pra... Aqui é... É... Barulho Ah, tem uma roupa aqui, ó Tem uma roupa Então, vamos continuar quebrando o baú, galera E depois eu faço o bug da morte infinita Eu ia lá pegar mais uma roupa, né? Então, aqui Tinha esquecido que tem essa, tá? Eles já deixaram até uma roupa aqui pra mim, galera Eita, nós Vamos continuar quebrando aqueles baús ali, então, né? Que vai vir mais uma horda de zumbi agora E a gente dá jeito neles Deixa eu pegar esse baú aqui de baixo Que vai estar lotado, galera Olha isso daqui, ó É esse baú aqui, beleza? Vamos lá Vai vir mais uma horda de zumbi agora E olha aí Eita, pico Olha o tanto, meu Deus Sucesso Já tá vindo mais uma horda de zumbi Vamos quebrar essa daqui também, tá? Beleza? Olha aí, ó Aê, coisa boa Tá? AK-47 Monstruosa Já vou deixar Já deixa ela aqui, tá? Já vou fazer a eliminação dos zumbis aqui Caraca, velho A horda de zumbi agora foi sinistro, hein, mano? Então, a gente já tem aqui, tá? Alguns outros recursos E vamos quebrar esse outro baú aqui, galera Eu acho que esse aqui que tá com a TV Deixa eu ver Tá? Eee Boa, cara Todas as peças do ATV Que tava faltando, né? Ó A pilha aqui também É, restante eu vou deixar, né, galera? Então, esses aqui são os principais baús Tá? Aqui também vai ter tábua Vamos abrir esse baú aqui, tá, galera? Tem tábua aqui também Eu soube que tomara que não faça barulho o suficiente Pra ver os zumbi 70, tá? Então, olha aí, ó Beleza? Então, vamos lá Deixa eu fazer o bug da morte aqui, galera Porque eu tô sem cura já, né? Eu vou levar já os itens lá pra base Beleza? E vamos lá Deixa eu... Acho que vai ter esse pinhapinho aqui, né? Opa, também quebrou bastante Vamos lá, galera O bugzinho da morte Boa Guardar os primeiros itens lá A gente volta aqui e pega mais Beleza? Tá com essa boa, galera Sucesso E bora Aí Correu? Correu, tá? Agora é só clicar em reviver Que vamos voltar lá na base Guardar os itens E agora voltando aqui, né, galera A gente vai pegar aqui As... As coisas Cadê? Os pirucinhos Guardou, 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 guardou Tem que fazer evitaçãozinha, né, meu Deus? Acho que aqui tá lotado já, ó Lotou, 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 galera Lotou, lotou Tá? Tá doido Vamos voltar lá pra nossa invasão Tá cheio? A gente acabou de morrer Vamos jogar aqui Vamos voltar lá pra invasão Beleza? Deixa o likezão aí pra fortalecer Se não deixou o like ainda Vamos lá Prontinho A base continua, tá? É, eu esqueci de pegar uns kits, mano Mas não tem problema não, tá? Vamos lá fazer a eliminação deles lá E vamos ver se a gente consegue tá Pegando mais algum paulo Beleza? Perfeito, galera Nossos itens, eles estão aqui Certo? É... Vou voltar lá Deixa eu colocar essa roupa aqui, ó É... Eu vou colocar isso daqui, certo? Vai vir mais hora de subir Nossa, deu só um cutelo só Acho que a gente não conseguiu fazer A eliminação deles só com esse cutelo, não Qualquer coisa eu vou embora, né, galera? Sendo que eu vou fazer o bug da morte infinita ainda Vamos ver, né? Se vai ser necessário Deixa eu colocar Aqui outro Roda da TV Aqui também, né? Sucesso Galera, vamos pegar o restante dos itens Acho que nem vai precisar não, tá? Vamos fazer o bug da morte infinita Galera, vamos pegar o restante das cargas ali Vamos ver se tem mais algum baú O inventário tá cheio ali Os kits... É... Os kits eu vou estar utilizando os zumbis Cenoura também, né, velho? Então, a Trunks Ah, tem ali as tábuas também, né, ó Então vamos pegar... É, mano Então eu vou morrer mais uma vez aqui, galera Pra poder estar levando essas tábuas embora Se eu não conheço a atitude dos baús aqui Acredito que nem seja interessante Deixa eu dar uma analisada aqui Beleza, galera Então acho que o único baú que vai valer muito a pena Vai valer mais a pena Seria esse daqui, ó Vamos lá Ó, 78 vai vir mais zumbis Eita Então a gente já pega esses kits aqui, ó E já utiliza neles Deixa eu pegar essa cenoura aqui também, ó Eu vou fazer a eliminação Não, tá? Tá pego O zumbi já tava em cima aqui, galera Como é que ele chegou aqui, doido? Não, mano Caraca, velho O zumbi se ele transportou, velho Deixa eu fazer a eliminação deles aqui, beleza? Eita Finalizei ali com os tirinhos Eu falei, ah, vamos dar uns tirinhos de glock aí, né, galera? Então finalizamos aí a nossa invasão Conseguimos até mais alguns itens aqui Pura, né? Utilizei todos Aqui vamos ver Acho que tem um circuito aqui Agora aqui não vai vir mais um, né, galera? É... Aqui o 36 Tá? Então temos aqui carvão também Entre outros itens, tá, galera? Mais machadinhas também Pra gente poder ter outro cutela ali, né, galera? Poder ter pegado esse bolo aqui Pra tá finalizando eles E nesses bolo aqui Não tem nada interessante, não, tá? Aqui também não tem nada Aqui também não É... Aqui eu acho que vai ter uma placa de alumínio Vamos confirmar 94 Paramos, né? Ah, não é barra, tá, galera? Então tá aí Beleza? Agora eu vou ficar morrendo aqui infinitamente Pra pegar os itens Certo? Valeu lembrar Que o link do vídeo aí Tá na descrição pra você, beleza? Se curtiu, deixa o seu likezão aí Pra fortalecer, galera Vou ficar ali Um grande abraço E fui! Valeu! Sucesso! Tchau!